Abertura 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 Em rede Nacional Chegando já a 24 Estados brasileiros Por todos os canais Fechados e também pelas TVs abertas A hora do Cajuru Com a Bela e a Fera Nesta quinta-feira 21 de março de 2024 Nas suas mãos E você sempre preparada sabe que tem uma notícia hoje, você e do outro lado vale a pena esperar, simplesmente extraordinária Oi Suzy Santana Su Oi Cajuru, seja bem-vindo Boa tarde, também para você que está em casa são 12 horas e 2 minutos sinta-se à vontade para mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp e eu vou mandar essa mensagem para o Cajuru para que ele possa responder muito obrigada pela sua companhia é sempre muito bom estar com você quero te agradecer o carinho, o respeito reconhecimento pelo nosso trabalho e olha só, vou falar o WhatsApp, ele vai aparecer na tela para você conferir, 996094713 mande a sua mensagem quero muito a sua participação vamos começar então o programa de hoje falando de uma bomba, mas como é bomba eu quero chamar sua atenção para um recado que é rapidinho, um recado exclusivo que recomendamos para todas as pessoas que temos a preço, olha só Ela esquenta o jogo na BetSport você encontra as melhores cotações para esquentar a partida e tornar tudo mais emocionante com um site totalmente seguro e de fácil navegação a plataforma oferece diversas opções de mercados esportivos e mais de 10 mil jogos online além disso, a BetSport conta com benefícios exclusivos como saques ilimitados via PIX depósito mínimo de apenas R$ 1,00 até R$ 1.200 no primeiro depósito acesse agora a BetSport com você apontando a câmera do seu celular para o QR Code na tela e faça então o seu cadastro e lembro sempre proibido para menores de 18 anos e tem reconhecimento facial jogue portanto com responsabilidade BetSport essa dica do Cajuru é quente mesmo e quente mesmo é a bomba que ele tem para falar para a gente ele vai nos colocar antes dos comerciais eu comentei sobre isso e ele vem agora para nos contar nos coloque a par Cajuru boa tarde bom, já te dei boa tarde boa tarde de novo com o maior prazer bem, prestem atenção a Suzy não sabe na emissora apenas eu comuniquei ao nosso presidente maior o Erington Salgado de Oliveira depois ao nosso diretor-geral o Francis e também o diretor comercial o Renato exclusivo e pela primeira vez na sua história ela que mostra que agora entrou para valer no mercado na televisão goiana para fazer diferença até porque virou a única TV goiana em rede nacional me refiro a TV goiana e a canal 11 TV aberta e todos os canais 519 da NET e da Claro nos 246 municípios goianos então neste domingo 4 da tarde para todo o estado de Goiás com exclusividade a TV goiana transmite o clássico maior do futebol goiano Goiás e Vila Nova na decisão da vaga da Copa Verde no estádio da Serrinha com equipe própria narrador comentaristas repórteres enfim com as melhores imagens também pelas redes sociais no Youtube portanto 4 da tarde é o jogo na Serrinha a transmissão começa meia hora antes 13 e meia da tarde é essa bomba que eu tinha Suzy você sabia ficou surpresa a TV goiânia entrando agora para também transmitir futebol ao vivo e Goiás e Vila Nova domingo agora 4 da tarde na Serrinha e na sua telinha a partir de 3 e meia gostoso? gostei demais viu e eu que estou acompanhando os jogos quero também comentar com você Cajurão não sei se teve como você ter acesso a esse jogo ontem teve disponibilidade diante de uma agenda tão atribulada o Vila Nova fez o dever de casa venceu o Goiás por 1 a 0 na noite de ontem e abriu vantagem nas quartas de final da Copa Verde Alisson no primeiro tempo fez o único gol do jogo de ida disputado no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga conhecido por todos como Oba bom então vamos você está verificando aí os gols olha só que vídeo olha que gol bonito essas imagens o Rafinha preparou para a gente viu esse jogo Cajuru? vi parte dele porque com 15 minutos do segundo tempo eu dormi literalmente depois é aí que eu vi meia noite e meia quando acordei o resto do jogo olha primeiro tem as imagens aí o Rafinha tem o Gildo tem a melhor equipe técnica da televisão goiana de uma partida truncada feia no que tange é espetáculo espetáculo é um jogo bom um jogo que te dá emoção um jogo que você não desliga que você não muda de canal que você tem vontade até de não ir ao toalete você quer ficar vendo o jogo esse não esse eu ficava com vontade toda hora de ir ao toalete tanto que eu dormi literalmente no segundo tempo o jogo foi chato pra caramba falta demais as imagens provam aí olha aí o que é um jogo truncado? é um jogo de falta toda hora dá pra não dizer jogo de porrada mas torna-se um clássico que a gente esperava muito mais sem chances de gols dos dois lados tanto pelo Goiás tanto pelo Vila Nova não vimos nenhum lance extraordinário você pode pegar os melhores momentos que você vai ter preguiça até dos melhores momentos agora gente uma coisa que tem que ser elogiada a estrela do técnico Márcio Fernandes e eu te antecipei isso ontem aqui falei ele ele é diferenciado ele não é acima da média não mas também não é abaixo da média ele já foi campeão pelo Vila Nova bobo ele não é ele soube ler o jogo pra segurar o resultado e não permitir que o Goiás virasse e fez o papel ganhar em casa não que ele tenha sido responsável ele ajudou claro mas o mérito é coletivo Vila Nova venceu por 1 a 0 não significa nada o jogo de volta que decide a vaga para a semifinal da Copa Verde é domingo agora 4 da tarde na Serrinha repito com transmissão exclusiva da TV Goiânia a partir de 13 e meia da tarde canal 11 TV aberta para a região metropolitana da nossa amada Goiânia e em todo o interior de Goiás os 246 municípios poderão ver este jogo e a nossa programação pelos canais 519 da NET e da Claro não significa gente que o Vila Nova já é finalista da Copa Verde esquece o jogo na Serrinha é outro jogo é outra situação não aposta que não entra nessa ah o Vila Nova já está classificado Cajuru é impossível o Goiás vencer da Serrinha não é impossível não o Goiás vai evidentemente buscar uma vaga porque ele sabe que ser campeão como ele foi no ano passado da Copa Verde tem aquele prêmio fantástico você deixa de disputar a primeira fase e também a segunda fase da Copa do Brasil e já entra na terceira fase dessa competição milionária que ao campeão entrega simplesmente 98 milhões de reais Suzy Santana você ficou um pouco frustrado aí com o jogo porque não foi essas coisas eu fiquei frustrada foi quando o tempo fechou nos minutos finais viu Cajuru após uma confusão na lateral ali na linha da lateral o Everton e o Juan Cristian discutiram e foram expulsos eles agora estão fora da partida de volta decepcionante o torcedor vai para poder fazer sua parte contribuir porque isso realmente incentiva os jogadores e se depara com uma situação dessa é frustrante mas está aí para você conferir ó está vendo é decepcionante mesmo o que você tem que dizer nada quero nem comentar sobre isso eu quero é te dar uma notícia para a gente comemorar com Deus para mostrar que existe justiça nessa terra por isso vale a pena você esperar o menor intervalo da televisão brasileira com produtos que recomendamos para as nossas próprias famílias voltamos já já e já macai jogo estranho jogo chato nem fala de jogo tá horrível ah agora sim agora a BetSport esquentou qual problema de vocês hein ah tá gente a BetSport esquenta o jogo mesmo BetSport sempre esquenta o jogo tudo o que você precisa para deixar sua casa ainda mais bonita você encontra aqui Artifisos Multimarcas é isso mesmo Jailson aqui na Artifisos Multimarcas você encontra pisos porcelanatos e revestimentos de diversas marcas com os melhores preços da região venha pra cá ah lembrando a gente cobre qualquer oferta anunciada e ainda parcelamos para você em todos os cartões então o que você está esperando vem agora mesmo para Artifisos Multimarcas só lembrando que nós também fazemos entrega em toda a região e você não paga pela entrega Anel Viário Portal Santa Rita em frente ao Clube do Mané em Goiânia venha para Artifisos Multimarcas e deixe seu ambiente ainda mais agradável Estamos de volta com a Hora do Cajuru e por falar em horas são 12 horas e 12 minutos muitas mensagens chegando aqui pelo nosso WhatsApp inclusive você também pode fazer a sua parte contribuir enviar a sua mensagem carinhosa falando qual bairro qual cidade que você nos assiste como por exemplo o Elez Elez muito obrigada pela sua mensagem Oi Sus boa tarde boa tarde Cajuru que Deus abençoe vocês eu estou assistindo vocês aqui de Avenópolis Goiás eu vou ter em você Cajuru muito obrigada pela sua mensagem muito obrigada pela sua companhia tem comigo Baiano porque esse programa eu não faço sozinha tenho aqui o comando do nosso querido Cajuru mas nas imagens está aí o Rafinha o Gil do toda a equipe no Twitter e aqui nas imagens dentro do estúdio o nosso querido Baiano vamos agora falar que justiça foi feita STJ decide e Robinho cumprirá pena no Brasil é isso mesmo ele foi condenado por estupro na Itália cumpre a sentença de nove anos em regime fechado aqui no Brasil pela justiça federal de Santos onde Robinho mora bom você está já perguntando para mim justiça foi feita Cajuru é porque não foi isso que eu combinei com você na pauta né linda combinei para você só falar que a justiça foi feita porque praticamente você já deu a notícia mas eu vou acrescentar um pouco mais e agradecer a Deus pelo que aconteceu e vou dar aqui nomes aos bois porque evidentemente não tinha sido combinado na pauta mas isso é normal nenhum problema só reclamando aí precisa de mais uma câmera com você no estúdio para você usar as duas câmeras com a sua presença de vídeo e você não pode ficar só em uma câmera como o Cajuru critica e é no ar mesmo aqui já foi a crítica pronto bom a corte especial do superior tribunal de justiça o STJ aqui em Brasília decidiu que o Robson de Souza este é o nome do canalha patife ex jogador Robinho estuprador de forma coletiva deve ele então como eu antecipei aqui ontem em primeira mão vocês se lembram eu garanti ele vai ter que cumprir em regime fechado não aberto em cela em cela com gente com ele porque ele não tem curso superior analfabeto vai ter que ficar em celinha comendo quentinha e tomando banho de água fria e água pinga porque é diferente do seu chuveiro Sul Santana a água pinga não tem ducha né e vai comer quentinha na cadeia então por nove a dois foram onze ministros que julgaram ontem aqui em Brasília no STJ ele vai cumprir a pena de nove anos de prisão pelo crime de estupro coletivo ao qual foi condenado na Itália o relator ministro Francisco Falcão voltou a mostrar a sua posição coerente e o seu voto foi a favor por considerar que não há nenhum obstáculo legal ou constitucional na homologação da transferência de pena solicitada pela justiça da Itália foi portanto acompanhado ele relator por mais oito ministros eles são aqui aqui estão os nomes Humberto Martins meu amigo inclusive Herman Benjamin Luiz Felipe Salomão Mauro Campbel Marques Isabel Galotti Antônio Carlos Ferreira Ricardo Vilas Boas e Sebastião Reis votaram contra para o Brasil saber ou seja votaram a favor do Robinho ou seja deixa esse estuprador coletivo esse desqualificado deixa ele livre na cadeia na praia ele passear tem que dar nome aqui de dois ministros que não merecem o meu respeito que fique bem claro se quiserem podem me processar dois ministros que votaram a favor do Robinho Raul Araújo e Benedito Gonçalves por entenderem que transferência da execução da pena não pode ser aplicada a brasileiros natos vão se catar portanto essa é a decisão cabe recurso mas vai perder e vai ficar mofando na cadeia nove anos o Robinho Sudo Santana em homenagem a você e as mulheres brasileiras e de todo o mundo como nesse caso a mulher italiana de Milão eu fiz fiz questão de perguntar a você a sua opinião porque assim como nosso telespectador acabou de mandar a mensagem eu concordo com ele Cajuru eu sempre te segui na TV acompanho todo o seu trabalho gosto muito da sua pessoa porque você o que você tem para dizer você diz na lata não fica em cima do muro um grande abraço a Carloman Timbiras no Maranhão está nos acompanhando está mandando a sua mensagem você também pode enviar a sua mensagem para que eu possa ler aqui o código diário 629-9609-4713 Cajuru você não é só senador da saúde da habitação das rodovias dos aeroportos você também é senador do esporte e você trouxe no início do programa uma novidade seria essa ou você tem outra? não, não, não essa da TV Goiânia transmitir com exclusividade neste domingo a partir de 3h30 da tarde na Serrinha o jogo que decide vaga na Copa Verde do maior clássico do futebol goiano entre Goiás e Vila Nova que é o jogo decisivo pela TV Goiânia para todo o estado de Goiás Canal 11 TV aberta na região metropolitana e nos 246 municípios goianos você nos vê pelos canais 519 da NET e da Claro não é verdade, Suzy? eu fico assim pensado só me perdoe em função do Covid eu fiquei 5 dias na UTI e a única sequela é a perda recente de memória como que você concluiu mesmo essa sua pergunta essa sua pauta? eu disse que você além de senador da saúde dos aeroportos das rodovias você também é senador do esporte a primeira matéria quando eu te chamei e te cumprimentei você falou que o jogo do Vila será exibido aqui às 4 horas da tarde não é mesmo? agora eu queria saber se é essa novidade que você iria fazer o comentário neste momento ou tem outra ainda? não é outra é outra claro que é outra agora me lembrei me perdoe é o seguinte gente o governador Ronaldo Caiado fala isso em todo o estado de Goiás meu amigo meu irmão ele fala gente o Cajuru é o único senador que é de tudo tudo o que Goiás pede ele consegue é empréstimo de um bilhão é rodovia é aeroporto é o que você quiser maquinária ponte caíram três pontes por exemplo em Corumbá de Goiás em 30 segundos eu mandei arrumar como senador liguei para o ministro Valdez ele em 30 segundos falou já está indo para lá Cajuru três pontes principais da cidade de Corumbá de Goiás agora eu também tenho que ser reconhecido como o único senador o único parlamentar do futebol do esporte no caso do futebol eu vou bancar com recursos meus aqui como senador que eu tenho direito mas atendido um pedido meu pelo presidente Lula Lula falou Cajuru eu não falo não para você em nada eu expliquei para ele o que é então através do esporte porque tem que ser através do esporte não pode ser através de recursos da saúde da educação tem que ser recurso do esporte da comissão de esportes e do ministério dos esportes eu já consegui o dinheiro para a construção do luxuosíssimo e completíssimo centro de treinamento do dragão do nosso atlético que será na cidade de Golemira conversei ontem com o prefeito Carlão meu amigo com o presidente Adson Batista o craque e tudo certo essa é a grande notícia para a nação atleticana o time vai ter o seu centro de treinamento e eu vou iniciar para bancar a construção essa é uma belíssima notícia que merece até se você quiser mais uma mensagem a mais rápida da televisão brasileira para a gente seguir com o programa porque tem assuntos ainda Suzy Santana sim sim vamos chamar então o nosso intervalo rapidinho sejam bem-vindos ao Shopping Galo aonde a qualidade e o conforto se encontram aqui na 44 temos uma ótima estrutura com mais de 500 vagas no estacionamento e a maior praça de alimentação da região contamos com uma equipe de segurança treinada eventos de moda cultura e diversas atrações musicais explore uma variedade única de lojas renomadas com fabricantes de peças exclusivas tendo estilo e inovação venha nos visitar hoje mesmo e mergulhe nesta diversidade de opções compras e entretenimento aguardamos vocês para viverem esta experiência estamos ansiosos para recebê-las venham para o Shopping Galo olá meus amigos e minhas amigas telespectadores da TV Goiânia e Meio Norte um recado para você de segunda a sexta-feira eu chego com as principais notícias do Brasil as nossas equipes espalhadas por todo o país das sete às oito e meia da noite eu chego para dar a minha opinião e eu quero é claro a sua participação você é estrela o meu o nosso na tela um jeito estamos de volta com a Hora do Cajuru e como você mesmo viu nós temos aqui uma interatividade durante todo o dia uma programação exclusiva para você na TV Goiânia a Hora do Cajuru são exatamente 12 horas e 23 minutos muitas mensagens chegando aqui pelo celular como por exemplo o nosso querido telespectador aqui mandou uma mensagem agora mandou um abraço para o Cajuru fala para ele para ele colocar alguma coisa aqui em Trindade para transmitir os jogos ele se chama Marquisuel de Trindade muito obrigado pelo seu carinho Marquisuel você pode sugerir aqui inclusive se são os jogos amadores um incentivo para esses jogos para que eu possa ser mais objetiva com ele você já sabe o jeito que é o Cajuru ele gosta de preto no branco então você pode mandar aqui sua mensagem Olá sou Marcos moro aqui em Goiânia gosto do seu programa eu ajudo o Aparecidense precisa de ajuda mesmo um grande abraço para você daqui um pouquinho eu leio mais mensagens porque agora nós vamos comentar sobre a entrevista de Cajuru com o ex vice-presidente da república Hamilton Mourão está todo mundo comentando sobre essa entrevista e falando que vai ser realmente espetacular você pode adiantar alguma coisa para a gente Cajuru bom vamos chegar à 12ª edição do programa que está entre os mais vistos hoje na televisão brasileira foram 11 edições essa vai ser a 12ª portanto do Podca Liberados um talk show de entrevistas diferente de tudo que você já viu na televisão brasileira e de tudo que eu fiz ao longo da minha carreira nacional na televisão brasileira por 50 anos este programa é todo sábado às 10 da noite em ponto com reprise toda quarta-feira às 10 e meia da noite a última entrevista bombou com o senador Cleitinho a penúltima com a senadora e hoje ministra duplo aleijamento e orçamento Simone Tebit a primeira com o cantor Leonardo então foi um estouro mais de 54 milhões de visualizações a questão dessa entrevista com o general Hamilton Mourão meu amigo pessoal que janta na minha casa eu janto na casa dele a sua esposa elegante amada educadíssima a querida carioca Paula ele que é bolsonarista é opositor ao Lula mas vocês vão ficar impressionados com a sensatez do general Hamilton Mourão a diferença dele de quem é oposição por oposição porque tem senador aqui que não é opositor ao governo Lula ele é opositor ao Brasil ele tem aquela triste frase que vocês aí do outro lado que são minhas únicas vossas excelências sabem que é o quanto pior melhor dane-se o Brasil desemprego fome eles querem que fique cada vez pior pra quê? pra se ferrar quem? o Lula o governo Lula tem muito senador aqui se quiser eu dou nome de quem faz isso de quem age assim ele é diferente ele faz inclusive elogios ao Lula a um ministro do Lula olha a diferença dele o quadro define uma palavra com o general Mourão você vai rir mas vai rir assim de rolar no sofá porque ele é um sujeito muito bem humorado muito inteligente a cultura dele é acima da média por exemplo eu quando vou jantar com ele a gente conversa sobre Nietzsche sobre Sócrates sobre Dostoevsky sobre Trotsky sobre Homero sobre Fernando Pessoa sobre Pablo Neruda ele tem realmente um cérebro privilegiado e é uma entrevista explosiva portanto vale a pena não deixar de ver nos canais do Youtube arroba Cajuru Oficial Meio Norte mais TV Goiânia e todas as redes todas as nossas plataformas digitais e especialmente para a região metropolitana de Goiânia na TV Goiânia Canal 11 TV aberta nas 24 TVs abertas em 24 estados brasileiros portanto o programa em rede nacional em todos os outros canais fechados número 519 a Sky Canal 69 no comando da emissora que mais cresce no país com uma estrutura cada vez mais invejável do grupo Meio Norte então neste sábado 10 da noite simplesmente imperdível General Hamilton Mourão no Podca Liberados comigo e com a Flávia Fagundes Suzy Santana para a gente ir fechando o programa porque eu cumpri o horário com o jornal O Globo que eu tanto respeito em função da família e principalmente do velho doutor Roberto Marinho que eu sempre falo foi o melhor patrão da história da televisão brasileira o único patrão que um homem que lá trabalhava há 40 anos com ele e chegasse a uma idade que não podia mais trabalhar ou com uma doença simplesmente o doutor Roberto Marinho pagava o salário dele até ele morrer e mais pagava a faculdade do filho dele até terminar que patrão de televisão que faz isso então eu tenho o maior respeito e o pessoal já está aqui para tirar uma foto em relação a uma matéria que eu até fiquei interessado nessa matéria porque tem um monte de gente me ligando falando que eu briguei com o ministro José Múcio do jeito que a matéria foi colocada mas a reportagem foi fiel em todos os sentidos tudo o que eu falei está publicado para quem quiser ler no jornal O Globo Suzy Santana estou ficando muito triste hoje então vou passar aqui uma mensagem que acabou de chegar pelo WhatsApp porque você realmente é uma pessoa que a gente admira muito tem um grande carinho por você em especial aqui é da Marise Oi Cajuru eu sou a Marise sou seguidora do seu trabalho no esporte há muito tempo há décadas na verdade e como político você dá um show e um grande tabef na cara dos políticos parasitas se nós nossos políticos fossem no mínimo 50% iguais a você o nosso país se tornaria um paraíso sem roubalheira e sem blá 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 beijos Cajuru Marise aqui de Goiânia muito obrigada pelo carinho Marise muito obrigada pelas palavras e se você quer acompanhar o trabalho de Cajuru inclusive o podcast outras entrevistas as quais ele acabou de mencionar você pode procurar no Youtube tá bom procurar também nas redes sociais arroba Cajuru com K oficial vamos agora para a última pauta do dia Cajuru Zé Ricardo pode estar de saída sim o treinador Zé Ricardo do Goiás recebeu uma proposta do Buriram United lá de Tailândia e pode estar de saída do Goiás a proposta foi bem interessante né mas ele ainda não deu resposta qual sua opinião gostaria de saber bom primeiro Deus e saúde a todos que estão enviando mensagens a Marise lembro muito dela desde os tempos da Rádio K do Brasil que foi a maior audiência da história do Rádio Goiano quando eu estava com Galvão Bueno com João Saldanha com Paulo Roberto Falcão enfim era uma equipe extraordinária e ela é uma ouvinte uma telespectadora que eu tenho muito carinho como todos vocês aí desculpem às vezes não ficar falando dos nomes por causa do tempo do programa olha é eu só não vou ajoelhar aqui nesse momento porque eu estou bem vestido e vou tirar uma foto para o Jornal Globo portanto eu não posso mas eu queria ajoelhar nesse momento agradecer a Deus a Nossa Senhora da Aparecida porque eu sou o devoto dela ao meu guerreiro São Jorge a minha guerreira Santa Rita a minha guerreira Santa Luzia que está cuidando da minha visão mas a todos eu queria agradecer Zé Ricardo treinador do Goiás vai embora vai te catar vai para a Punta do Leste vai para a Tailândia vai para onde quiser é um péssimo treinador todo mundo já sabe da minha opinião hoje eu respeito do Goiás o Seon do time que é o Seon que é um craque trabalhou no Palmeiras fez história é um dos melhores do Brasil o Luciano ele sabe tudo de futebol agora o diretor de futebol não sabe nada contratou um treinador errado para o tamanho do Goiás e para a importância da competição da Série B do Campeonato Brasileiro porque o Goiás é time de elite ele tem que voltar à primeira divisão do futebol brasileiro e não pode ter um treinador estou falando de talento não é da honra dele nada contra a pessoa dele agora como treinador péssimo de quinta categoria péssimo dos péssimos vá para a Tailândia seja feliz Deus saúde para você para a sua família não tenho nada contra a sua pessoa agora como treinador vai embora graças a Deus que o Goiás contrate urgentemente um bom treinador um treinador da estrutura que tem o Goiás para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e eu te agradeço imensamente Suzy Santana nesta hora do Cajuru com a Fela e a Fera que vai se encerrar neste momento com as últimas mensagens de produtos que possamos recomendá-los sem nenhuma reserva às nossas próprias famílias por você ter colocado como última pauta porque eu já estava querendo ir embora porque tem dez minutos que o Jornal Globo está aqui tudo de bom para todos estou em Teresina na inauguração da programação nacional do Grupo Meio Norte mas farei o programa ao vivo de lá pode ter certeza fiquem com Deus tudo de bom e graças a Deus com essa notícia aliás eu já vou ter saindo também da câmera gente se que eu juro não tem jeito não tá vendo então eu vou chamar aqui o nosso último break falando que esses produtos que recomendamos pode confiar de olhos fechados muito obrigada amanhã eu te espero aqui às 12 horas tchau tchau uma palavra Luiz Inácio Lula da Silva atento olha que habilidade atento olha aí gente o homem é de oposição essa é a diferença ele não é contra o Brasil ele é oposição ideológica neste sábado dia 23 de março às 10 da noite tem a edição 13 do imperdível Podca Liberados com Cajuru e Flávia em rede nacional no comando do grupo Meio Norte e TV Goiânia um convidado de uma sensatez impressionante é neste sábado às 10 da noite Macaia jogo estranho jogo chato nem fala tá horrível ah agora sim agora a Betesport esquentou qual problema de vocês hein ah tá gente a Betesport esquenta o jogo mesmo Betesport sempre esquenta o jogo tradição e educação qualidade de ensino e uma estrutura diferenciada a Universo possui mais de 50 anos de história e tem como compromisso a preparação de seus alunos para o mercado de trabalho através de uma educação fundamentada em valores éticos morais e com responsabilidade social ao todo são nove unidades espalhadas pelo Brasil com diversos cursos de nível superior presenciais e a distância além de especializações em determinadas áreas de atuação com preços acessíveis e um corpo docente qualificado está esperando o que? venha fazer parte da Universo quer conhecer um pouco mais da nossa história? nos siga nas redes sociais arroba Universo Açoec Pai Pai é o meu Pai Pai é o meu O meu é bom O Velho Morão O Velho Morão era uma figuraça me dava conselho e tinha uma coisa que ele chegava pra mim Cajuru ele dizia já estava com 70 anos e a nossa diferença era 40 anos eu tinha 70 eu tinha 30 ele chegava pra mim e dizia assim vamos fazer uma troca eu fico com a minha experiência e o meu salário mas com a tua idade eu digo Pai eu vou ficar novo velho Neste sábado dia 23 de março às 10 da noite tem a edição 13 do imperdível Podca Liberados com Cajuru e Flávia em rede nacional no comando do grupo Meio Norte e TV Goiânia um convidado de uma sensatez impressionante é neste sábado às 10 da noite não vai perder não vai perder é sábado às 10 da noite bom boa tarde Suzy parabéns a você também ao Cajuru que é o melhor comunicador do Brasil e faz um grande trabalho no Senado parabéns muito obrigada pelas mensagens de hoje foram várias participações é certo que eu não consegui ler todas mas você viu quem assistiu o programa desde o início pode conferir a novidade o jogo entre Goiás e Vila Nova domingo exibido aqui na TV Goiânia às 4 da tarde ao vivo às 5 5 horas da tarde ao vivo então não tem motivo para você sair daqui a programação feita para você e por você é aqui na TV Goiânia afiliada à RN fique com Deus e fique também com as notícias com o nosso querido comunicador Tiago Mendes que vem na sequência tchau, tchau